Pessoal, deixa eu apresentar pra vocês, esse é o Gui, da Black Boots, meu parceiro. E aí, pessoal. Vocês vão conhecer agora todo o processo da Black Boots, todo o conceito da Black Boots. E eu vou começar perguntando pra você, Gui, eu não vou começar com óbvio, né? Pelo começo, por que você criou, quando você criou, porque isso vai no decorrer do nosso papo, que você vai explicar pro meu público. Mas, eu queria que você respondesse, inicialmente, por que que o meu público, por que que os meus inscritos e os motociclistas que me acompanham, por que que eles deveriam utilizar uma bota ou um calçado da Black Boots? Eu vou começar com essa pergunta. Tá. Então, eu ando de moto tem muitos anos, comecei a andar cedo. e eu, sei lá, cara, eu sempre achei que a bota é um item, assim, de extrema importância, né? Sei lá, você tá montado na moto aqui, quer dizer, você acaba tendo, na hora que você para no sinal, que qualquer evento que tem ali, você precisa fazer, você precisa usar seu pé, né? Você vai parar, o tripé ali é o seu pé, né? Então, é uma das partes do seu corpo que, possivelmente, você vai colocar lá em atrito com o chão, né? Então, eu acho fundamental. E, sendo assim, quando eu comecei a fazer as botas da Black Boots e tal, eu sempre tive essa preocupação, porque eu sempre tava andando de moto. Então, a minha preocupação é isso, né? Você ter uma bota aqui, é você ter um bom solado, pra você ter um grip legal na hora que você precisar. E eu passei por vários casos, assim, no meu dia a dia, que eu falei, putz, ainda bem que eu tava com a bota legal, porque, realmente, ela é um item de segurança e de proteção. Então, eu acho que, a partir do momento que você tem uma bota, que você sente que ela te protege, que ela te dá essa segurança, cara, isso faz a total diferença. Então, eu hoje, eu vejo muito dessa forma, entendeu? Assim, pra mim, é um, por exemplo, é igual, às vezes, eu vou sair daqui, vou até ali, e, paf, eu ponho um capacete porque virolei, né? Mas, às vezes, eu até vejo, falo assim, pô, esse dia mesmo, meu filho pegou uma moto aqui de sandália havaiana e foi ali. Eu já falei, pô, pra parar, descer aí, quer dizer, é o meu toque, né, pra ele, né? Com a bota, nem que seja sem meia, sei lá, a máquina, ela bem aí vai, porque eu, hoje, acho que é um item, realmente, de segurança. É um item essencial. Essencial, cara. É, se você vai viajar, você põe uma luva, você põe um casaco e tal, então, você tem que ter uma bota boa. Eu acho que é fundamental porque é o seu ponto de contato. É o ponto de contato que você tem na hora que você chegou no sinal, você parou, você vai precisar de pôr o pé no chão. Então, a bota que tem um bom grip, porque, às vezes, você usa uma bota que tem um solado de EVA ou de plástico, tem umas que tem um solado de plástico, cara. Aquilo escorrega, sabe? Então, outra coisa que eu acho interessante também, uma vez eu vi um acidente de moto, e foi até engraçado, porque eu vinha de carro, na estrada, um cara me ultrapassou, me ultrapassou, voltou, na hora que ele voltou, era uma curva, né, assim, na hora que ele me ultrapassou, vinha um cara de lá, ultrapassando outro carro e puf, porra, ele de frente. Eu vi a cena, cara, eu vi a cena, o cara voou. Na hora que ele voou, a primeira coisa que saiu do pé dele foi o sapato, foi o tênis. Ele estava de tênis. Porque quando o nosso corpo, cara, quando você cai, qualquer corpo cai, Deus já fez a gente para a gente fazer assim, para você quebrar menos. Você já viu isso? Você pode observar, um tombo de moto, o cara fica todo desgringelado. Aí, nisso, o tênis dele voou para um lado, o outro voou para o outro, né. Ele até não se machucou muito, eu socorri o cara, a gente levei ele para o hospital, mas, porra, aquilo me chamou a atenção. Falei, cara, olha isso, cara. Quer dizer, então você ter um cano médio, a bota bem fixada, acima do seu tornozelo ali, a gente, obviamente, a gente torce para que não aconteça nada e tal, mas, é uma coisa que eu acho que, assim, é bacana de ser usado, de você ter aquele hábito mesmo, vou sair de moto, cara, vou colocar uma bota bacana, seja a moto que você tiver, às vezes você está, é o cara que, principalmente o cara que está no dia a dia, aí, rodando, é o motoboy, seja o que for, entendeu? Ele tem uma boa proteção. Ô, Gui, deixa eu botar para o pessoal uma curiosidade aqui, que eu tinha batido um papo com você há uns meses atrás, e eu perguntei para você, primeiro que eu queria fazer uma bota, né, que tivesse minha cara, né, um projeto que a gente tem, que eu queria fazer muito uma bota com a minha cara, e eu falei, pô, Gui, eu queria usar um zíper, está aqui a bota da Black Boots, o Gui vai mostrar para vocês em detalhes, e essa bota aqui é uma bota, é a ProRider, é exatamente para a gente, e é o seguinte, aí quando eu mostrei para o Gui, eu falei, Gui, não tem como a gente botar um zíper aqui para ficar mais fácil, me diz aí para o meu público o que você falou para mim na hora, isso é muito importante, porque a gente pensa assim, praticidade, a gente bota o zíper, e é legal, conta para mim o que você disse, conta para eles o que você falou para mim. Eu até queria ver se eu tenho uma com zíper aqui, eu cheguei a fazer essa mesma bota com zíper, porque era tanta gente pedindo, eu falei, não, vamos fazer, só que é o seguinte, o zíper, você pensa bem, você tem a ProRider aqui, que é essa bota que você mostrou, se você coloca um zíper aqui, um zíper, por mais que ele seja de metal, ou às vezes aqueles de nylon, ele dá uma facilidade, todo mundo sabe, você dá uma jaqueta ali, que se você puxar aquilo, fizer algum esforço, ele vai abrir, né? Então, facilita na hora de se colocar? Facilita. Mas, na hora da necessidade, da segurança, para o calçado, ele já, porra, ele já não vai te ajudar. Ele pode rasgar, pode abrir, né? Você falou que ele tem o risco de abrir, né? E eu tenho uma teoria, o seguinte, eu tenho 62 ramos, vou fazer agora, 62 em janeiro. Eu ando de moto, cara, ontem mesmo eu dei uma volta de moto, pô, moto é um negócio que você sente, você sente que você está bem, cara, que você não pode estar mais ou menos, às vezes você está saudável, você está bacana, você está ali em cima da sua moto, você tem equilíbrio, é uma coisa, é um troço muito legal. Agora, cara, se abaixar, que um pouquinho ali, você entendeu? E fazer um esforço, amarrar bem, eu acho que amarrar a sua bota, é uma, é um momento que você tem ali, que você está, pô, ó, estou fazendo isso aqui, estou apertando, estou ajustando, dá o laço nela, sabe? Paf, aí vai, faz a outra, isso é um ajuste, cara, você imagina um paraquedista, ah, não, põe um não sei o que, para me facilitar, não, isso é um item de proteção, então, esse, esse momento que você está fazendo isso, sabe? É muito legal, porque você está, cara, cuidando dos seus pés ali, então, a Black Boots, ela tem isso, eu, tem 27 anos que eu faço bota, então, eu acho até que é um, assim, se você pegar um produto desse, que é todo costurado, costurado por aqui, e tal, feito todo de couro, aí você, cara, você põe um zíper aqui, é, para mim, eu considero que você acabou com a bota, eu tinha uma dessa, fizemos, mas depois eu falei, não, não vou fazer isso, eu acho que, eu acho que a gente tem que ter um, como se diz assim, né, uma, é, o esquema da Black Boots mesmo, de ter um produto que, de qualidade mesmo, e a gente passar aquilo que, que a gente acredita, então, eu acho que a questão do zíper, ela tem isso aí, ela te dá uma facilidade, para você calçar, mas ela, corre-se o risco dela arrebentar, do zíper estragar, você ter que trocar, e aí você perde sua bota, e para quem anda de moto, vamos dizer assim, cara, é água entrando, você pode, pode saber, é verdade, se você vai ter uma bota aqui de zíper, porque, por exemplo, uma bota dessa, uma Pro Rider, ela não é uma bota impermeável, isso eu já falo, ela é resistente à água, então, se você pegar uma chuva de leve aqui, ela vai segurar, principalmente essa aqui, você passa uma cera, você dá uma impermeabilizada, ela vai segurar, agora, se ela tiver um zíper aqui, já era, não tem nem como fazer uma bota impermeável com zíper, então, esse é o lance do zíper, é isso aí, essa história. Uma das coisas que você me convenceu mesmo, e não, e até, eu repenso assim, bota com zíper, é prático, é legal, mas, poxa, você ter aí a possibilidade, de você colocar, a amarração, até aqui em cima, deixa eu mostrar para a galera aqui, que eu vou, eu vou trocar de câmera, mas você colocar a amarração, até aqui, ó galera, e aí tem várias técnicas, de você amarrar, tem lá no Instagram da Black Boots, vão lá no Instagram da Black Boots, e no YouTube, aqui tem o YouTube também, e você dá várias dicas, de amarração da bota, né Gui? É, a gente dá bem, bem a simples, agora, eu estou entrando com alguns modelos, eu arrumei um tipo de IOS, que é um IOS, que ele é interessante, porque, você sabe, que eu tenho uma outra coisa, você pode observar, que a maioria das nossas botas, não tem aquele IOS, que também facilita ali por cima, é aquele que é aberto, não é o redondo, é o aberto, sim, é, um que é aberto, e que exatamente, e que ele corta, uma vez eu cortei, eu não sei, até para uma pergunta, que eu faço aí para a galera, é o seguinte, às vezes você vai sair da moto, na hora que você sai, puxa a perna, você vem raspando a perna, eu não sei, porque eu sempre tive moto, um pouco mais alta, assim e tal, aí você vem e rasga o banco, você não tem uma camarinha, de passar, assim ó, o pé no banco, uma vez eu passei, eu lembro, eu tinha uma x-elona, então passei, e tch, veio cortando, igual uma faca, falei, nossa, fudeu meu banco, desculpa a palavra, mas rasgou meu banco, aí eu falei, porra, não vou usar esse negócio mais, não vou usar e não usar, agora, eu consegui, eu estou até com uma outra bota ali, a gente vai lançar uma linha, o Orc, com, que é uma bota também que dá muito bem para andar de moto, não tem um cano mais alto, uma bota sensacional, e aí a gente conseguiu pôr um ilhós, que ele tem um, um abaulado, assim, que ele não vai rasgar nada, que ele pode passar, que não tem, não vai ter problema, entendeu? Eu já perdi muito cadarço com esse, com esse, esse ilhós aí estranho, tá? Eu já perdi alguns cadarços. É, ele vem, ele, ele realmente, ele corta, né? E, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente, quando vocês compram a bota da Black Boots, ô Gui, eu não sei se é padrão, ou se você me mandou, e você me mandou com dois, é, dois cadarços. Cadarços. Vem com dois cadarços? A linha Premium, que é a linha top da Black Boots, ela sempre vai com dois cadarços, tá? Aí, aí a linha Combate e a linha Black Dog, que já são uma linha um pouquinho mais simples, assim, que aí já são forradas de nylon, a estrutura dela é de um outro material, não é de couro, mas por baixo, assim, né? Você pode mostrar para a gente, Gui? Mostra para a gente aí, tem algumas botas aí atrás, mostra o cadarço diferente, ou o modelo que você acha legal. Olha só, essa bota aqui, é uma bota da linha Combate, tá? Então, ela vem com essa sola, que é uma sola de borracha, tal, toda costurada, só que ela aqui, tá vendo? Ela por dentro, ela é feita com nylon, é um nylon de excelente qualidade, ele é todo personalizado da Black Boots, e uma diferença é o seguinte, ó, todas as nossas botas, a palmilha sai, que se você pegar uma bota, isso é uma dica que eu vou te dar, e essa palmilha de conforto, que a gente chama, não sair, já fica desconfiado, porque é bom você tirar, para você ver o que tem dentro da sua bota, essa aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu põe uma luz aqui, essa aqui, por exemplo, você vê que é um negócio branco, mas é um tipo um EVA, é um material sintético, mas não é papelão, tem gente que faz a bota com papelão, a partir do momento que seu pé vai transpirando, é um papel meio rosinha, é esse papelão? Isso, aquele papel rosinha, que aí, ele vai se destruindo lá dentro, porque seu pé vai transpirar, entrou alguma água aqui, ele apodrece lá dentro, vira uma tristeza aqui lá, então, é legal, a gente, nessa linha aqui, eu ponho, eu ponho esse material, porque ele fica um pouco mais barato, mas a bota mesmo assim, é toda costurada e tal, agora, por exemplo, essa bota aqui, essa aqui é uma, é uma top de linha nossa, é uma moto, é, ela é uma bota que tem muita gente usando, para andar de moto, mas eu particularmente, vou te falar o seguinte, essa bota, ela tem uma costura aqui, tá, ela é toda forrada por dentro aqui, mas provavelmente, você vai machucar ela aqui ó, tá vendo, que eu vejo eu tirar ela, do câmbio né, é, do câmbio, quer dizer, nem vai ser esse pé, vai ser no outro né, mas enfim, vai, vai machucar isso aqui, e aí pode rasgar e tal, só que o pessoal gosta, o pessoal de moto mais customizada, tal, não sei o que, não tá nem aí, eles querem essa bota, é a que a gente mais vende, mas vai dar segurança, só vai machucar a parte de cima, mas vai dar segurança, isso é que importa, é, é o que eu digo o seguinte, eu também não tô muito aí pra essas coisas não, eu, eu uso esse tipo de bota, sabe, é uma bota boa, isso aqui é, é campeã assim, pra você poder andar de moto, por quê? ela é uma bota mais pesada, mais segura, o sola, ó, 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 a estressola, aquela aqui, a costura de couro, sabe, e a sola também toda de borracha, agora que eu gosto de andar de moto, quer dizer, a minha, é essa aqui ó, eu até não uso, igual a sua, só que eu não uso, aquele negócio, você tirou essa parte daqui né, tirei, essa parte aqui, é, é só você tirar, você passa ela aqui por trás, eu tirei, é bem legal, e ela, é linda essa bota, tá vendo, ela já tá meio, é a Pro Rider, já tá malhadona assim, porque eu uso essa e uso uma outra, agora, eu gosto muito dessa aqui ó, que é um clássico né, essa bota aqui, essa é a Dublin, isso aqui a Timberland tem, é, a Caterpillar, todo mundo faz esse modelo, isso aqui é um clássico, porque ela, isso aqui fica um pouco mais pra cima, você passa a marcha aqui, vai manchar? Vai, mas como eu digo, a tatuagem, nossa, faz parte, esse dia eu limpei, eu lavei uma bota, que um cliente pediu, eu falei ó, vou lavar, porque você tá me pedindo, porque eu não faço isso na minha bota, porque, eu já pato o meu pé do cara, esse cara anda de moto, você já começa a conversar, já, acho que a gente tem essa parada né, a gente que é motociclista assim, pô, a gente é meio, sei lá cara, eu acho que tem uma, uma, não sei cara, não sei, não sei a palavra que é, mas a gente faz amizade fácil, a conexão dos motociclistas né, quando a galera se conecta lá, pela moto, conexão, eu olho pro pé do cara, parece que você anda de moto, então, essa aqui é uma que eu gosto, que é a Dublin, tem esse soladão aqui, agora eu queria pegar uma, o cadarço dela é de couro, é isso mesmo? Tira de couro? Essa aqui é, essa aqui é de couro, mas essa aqui é o seguinte, esse cadarço, eu coloquei, eu vendo ele a parte, tá, na, 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 na loja, tem os cadarços pra vender, eu gosto de usar o cadarço de couro, que eu corto o tamanho que eu quero, eu acho a amarração dele melhor, aí eu sempre, as minhas botas, eu uso, eu, aqui ó, que eu ia pegar a outra aqui, ó, essa aqui é a outra minha também, que eu uso de vez em quando, é a Dublin, tá vendo? Essa eu não usei muito não, mas... Explica pra galera que não entende muito bem, é, quando você fala que a Dublin é um clássico, mostra aí Gui, pra galera ver mesmo, que a galera fica curiosa pra ver, se você puder mostrar a Dublin, por que que ela é um clássico? Mostrando aí pro pessoal, explica aí o motivo dela ser um clássico, é o desenho dela, o que que... O desenho dela. Tem várias marcas que fazem esse mesmo modelo, o que que é o clássico da Dublin? É, porque, por exemplo, se você for pegar um coturno, é, um coturno militar antigo, de quem pegou o exército, aí, não sei se tem alguém aí da minha faixa etária, aí, que pegou o exército há uns anos atrás, o coturno que se usava era isso aqui, ó, costura aqui, às vezes, uma, essa costura aqui, às vezes, o couro até vinha aqui por fora, um pouquinho mais alto, era isso aqui, ó, o exército usava isso, que é a Pro Rider, mais ou menos, só que a Pro Rider tem um lance aqui para proteger seu tornozelo, que tem, porque às vezes, até pensa que é meio alçado, não, é para proteger ali, é na altura do tornozelo aqui, né, tem aquele negocinho ali, então, então, isso aqui, a gente fala que é um clássico, que é uma bota que foi desenhada há muitos anos atrás, e que várias marcas vêm fazendo isso aqui, então, essa é, por isso a gente chama isso aí de um clássico, assim, é uma bota que você vai... Eu não sei se esse é o nome, que a pronúncia é correta, é Mokto, é. Você tem algum Mokto aí para mostrar para a galera? Tenho, a Mokto é exatamente essa preta aqui, ó, são todas as botas, porque é igual o Mokassim, que era aquele sapato do índio americano, né, que tem essa costura aqui, tudo esse é o Mok, né, então, o toy, o bico, né, então, ele tem essa costura do Mokassim aqui, então, a gente tem esse modelo, você tem esse modelo aqui, ó, esse aqui, esse aqui nem tem no site ainda, essa aqui é uma, funciona em primeira mão aqui, né, essa bota super legal, tem uma barriga aqui, e tá vendo, ela tem uma, peraí, uma luz, deixa eu colocar uma luz aqui, tá vendo, ela tem a costura mais protegida aqui, essa bota ficou maravilhosa, ela vai sair, agora, como não dá essa aí, como não dá essa aqui, cara, ainda não pus nome, ainda não pus nome, eu quero pôr o nome de uma tribo de índio americana, assim, se alguém quiser dar uma ideia aí, manda ideia aí, pode ser, já vou anotar aqui, Navarro, é, Navarro, então vai ser, Navarro, pronto, bota Navarro, você é púlveda, é isso aí, Navarro, boa, agora, outra coisa que eu queria falar pra vocês, o seguinte, eu preparei hoje aqui, um cupom de desconto, cara, assim, que eu faço isso só no aniversário da Black Bulls, nem no Black Friday eu faço, e aí é um prazer estar falando com vocês, tipo assim, pô, te agradecer esse convite aqui, isso não é pra terminar o papo não, vamos continuar conversando, mas, você vai mostrar no site também, eu quero já passar isso aí, entra no site aí, joga o cupom, Chico, só isso, Chico, com letra maiúscula, Chico, vocês vão ter 25% de desconto, na Black Bulls, na loja inteira, o que vocês quiserem comprar, meia, bota, ou qualquer coisa, é pra que vocês possam experimentar o produto, falar, pô, bacana, também se chegar aí, você fala, nossa, não é isso mesmo, não tem problema, manda de volta, a loja é super legal, a gente tem uma plataforma boa, Black Bulls está há 27 anos no mercado, mas, eu gostaria muito que vocês experimentassem, eu falei, poxa, vamos passar isso pro seu público aí também. Dá uma olhada lá no site, é blackboots.com.br. Enquanto você vai falando, eu vou pegar umas lotas, pra gente olhar. Blackboots.com.br, vão lá agora, tá, vão lá no site agora, blackboots.com.br, e dêem uma olhada, tá, eu uso, essa bota aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que é, a ProRider, essa aqui é que eu uso, essa aqui é de Doutora Sara, tá, porque tá novinha, Doutora Sara, eu tô usando, a minha tá lá, já não uso, tá, gente, eu não ia pegar aqui embaixo na minha, porque a minha eu uso mesmo, todo dia, essa aqui é de Doutora Sara, tá novinha, tá zeradinha, ela ainda não testou direito, ela fez, ela calçou, já vestiu a calça, a bota, mas, tá aqui, zeradinha, mas a minha tá lá, no local, que eu uso, todo dia, tá aqui ó, essa ProRider aqui, e aí vocês tem a opção, de poder tirar isso aqui, tá, dá pra tirar, como o Gui mostrou na dele, dá pra tirar, e o acabamento aqui, é espetacular, ela é toda forrada, você vê que esse tipo de costura, que a gente faz nessa bota, olha só, eu tava até agora, eu tô, vou fazer uns produtos novos agora, a gente vê que a Black Boots, é uma das únicas marcas, no Brasil, que fazem essa costura, com essa linha mais grossa, porque ela dá um trabalho extra, porque quebra agulha direto, você tem que preparar a máquina, de um jeito, pra costurar com essa linha, você vê essa vira nossa, de couro aí, que você tá mostrando, ela é de 8 milímetros, ela é mais grossa, do que as viras normais, então a gente tem um monte, de detalhes assim, que fazem dessa bota, um produto especial mesmo, sabe, um produto bacana, e ó, deixa eu fazer o meu relato aqui, Gui, antes de você mostrar no site, o meu relato, quando eu calcei, pela primeira vez, essa bota, foi de conforto, cara, eu uso muito as botas, já usei muitas botas, mas o que eu fiquei realmente, muito surpreso, porque, gente, não é um couro, não é aquele couro fininho não, é couro bruto mesmo, não é, isso aqui é pra você, dar cacete na moto, não é, e outra coisa, aperta o bico dela aí, não, não vai, na frente, não vai, não vai, não vai, não vai, aqui não vai, isso aí, isso aí é outra coisa, é outro detalhe, eu tenho uma bota aqui, eu posso mostrar uma bota pra vocês aqui, não é, eu compro, não, mostrar assim, só rapidinho aqui, quer ver? pra marca trancar, isso aqui bota aqui, que a gente vê no mercado, olha o bico, olha isso aqui, aqui ó, olha aqui, nunca foi usado, entendeu? Então, a pessoa põe um contraforte aqui, que não aguenta nada, cara, então assim, a gente, é, é, aí não vai, eu uso, eu uso aí o material, que ele é mais caro, é, mas é o da melhor qualidade, e outra coisa importante também, é o seguinte, uma bota dessa aí, a gente vai falar assim, ah, mas quanto tempo dura uma bota? vai, é igual pneu, se você pegar um pneu, pôr na sua moto, e sair, sentando porrete, dando, sacou, derrapando, fazendo isso, ele vai acabar rápido, né, então, não é a forma como você usa, agora, uma coisa interessante dessa bota, é que se a, se a, se a sola dela zerar, você vem aqui, você pega essa, isso aqui é uma outra sola, essa aqui é a linha da combate, você troca, a gente vende essa sola aqui, então, o sapateiro descostura, a gente está até fazendo um levantamento, quem tiver aí um sapateiro legal, pô, eu conheço um sapateiro bom, tal, manda pra gente, pra gente divulgar, porque, por exemplo, cada um está num lugar aí do Brasil, tal, às vezes é muito mais fácil você reformar a sua bota na sua cidade, com um bom sapateiro, é, do que mandar lá pra Franca, mandar pra São Paulo, pra poder, é, reformar, mas as botas da Black Boots, elas, são botas que dão pra, 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 pra você poder fazer uma reforma, isso aí é uma coisa interessante hoje, né, porque é um produto que você vai, você vai ter por muito tempo, lógico, você vai falar assim, mas, pô, mas a minha, essa, esse dia tinha um cliente, me ligou, a minha sola acabou muito rápido, mas, pô, o uso dele foi um uso extremo, então, então, aí realmente, é igual o pneu, se eu for usando, vai, vai acabar, agora, né, mas, pelo menos a gente consegue, reformar isso aí, né, a gente não faz essa reforma hoje, mas, a gente, a bota é ela, a gente não faz, mas como a nossa bota, se você pegar aqui, ó, se você pegar essa bota sua aí, essa, essa Pro Rider, vou tirar o cadarço dessa minha aqui, ó, quer ver, é, e olhar dentro dela, aqui, ó, tirei a palmilha usada já, tá vendo, ó, já fica a marca do meu pé aqui, agora, lá dentro dela, depois você confere isso aí, Chico, você vê, ó, aqui dentro, não dá pra mostrar claramente pra vocês, mas isso aqui que tem lá dentro, é couro, é soleta de couro, quem é aí, pra, do Nordeste, pra cima e tal, que sabe o que que é soleta de couro, que tem um monte de artesãos que fazem coisas com soleta, é soleta, é couro. Dura, isso dura muito, muito. É, e outra coisa, o seu pé, ele vai, ele vai, é, abaixando ali na soleta, e vai formatando nela o seu pé, então no começo, você pega uma Black Boots, você até achou essa macia, beleza, tem gente que acha que é dura a bota, mas com o tempo que você vai amaciando, cara, não, não, é assim mesmo, bota, ela vai amaciando com o tempo, entendeu? Com o tempo, ela é dura no início, ainda mais que a gente ficou aqui. Mas assim, como eu uso muita bota, minha vida é usar bota, então, realmente eu sei quando o produto, ele tem um conforto maior. a gente tem essa linha aqui, que é a Black Dog, que é uma linha, que a nossa, que é o melhor custo-benefício, que é uma linha, que ela, é, vou mostrar aqui para vocês, ó, são botas aqui com uma sola mais diferente, dá um visual bacana, essa aqui é uma das campeãs que a gente tem. A gente tem algumas, são botas na faixa 459, essa bota aqui de 279. A bota, ela vai sair de onde? Do estado de São Paulo? São Paulo, sai de Franca. E quem mora em São Paulo, a gente tem um esquema de São Paulo, quem, eu não sei, é, porque São Paulo a gente entrega muito rápido. São Paulo, é, tem entrega aí que vai, vai chegar bem rápido. Aí, como eu estou aqui no sul de Minas, então, a minha já, vou entrar aqui de novo, a minha, só para ver quanto é que vai dar o, 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 o tempo. Deu 40 reais. É, deu 20 e poucos reais aqui para mim, ó. Teve um de 20, 22 reais o frete. É, 22 reais. Agora, é, eu estou no sul de Minas, eu estou no interior, então, eu tenho um problema porque é o seguinte, vai sair de, de Franca, vai para Ribeirão Preto, que vai para São Paulo, vai para Belo Horizonte, para vir para a campanha. Agora, quem está em São Paulo, capital, quem está no interior de São Paulo, isso aqui é dois dias, está, está, está entregue. Eu gostei do sistema do site, porque você recebe as informações que está sendo embalado, que já foi despachado, é bem legal. Então, no site, você vai recebendo do teu e-mail, todas as informações do, da bota que você comprou. Porque essas botas nossas, 439, 489, isso é um preço bacana. Agora, olha só, quer ver? Se eu pegar aqui na nossa linha Premium, que é a top de linha que nós temos, tudo bem, isso aqui acabou de chegar, 899, subiu porque, a gente está com aumento de preço na mão de obra, de tudo, essa pandemia foi uma loucura. Agora, você pega uma bota dessa aqui, essa aqui creme, eu não vou falar com você, que é uma bota boa para você andar de moto, mas essa bota aqui, isso aqui, eu tenho uma dessa. 629. 629. Olha a numeração dela, está completa, isso aqui é uma bota de couro de búfalo, é uma bota, cara, é essa bota aqui, aqui, será que, essa não vai dar para vocês verem, né? Espera aí, que eu vou mudar aqui, eu vou mudar aqui agora, espera aí, agora não vai dar para ver não. Não, mas eu mostro ela depois, eu mostro ela depois. Eu gostei do acabamento da parte de cima, cara, esse acabamento é muito legal. Não, cara, essa bota, esse couro, se você visse esse couro na mão, esse couro é um couro mais duro, mas com o tempo ele vai amanciando, depois ele vai ficando meio até aveludado. Essa bota aqui, foi a bota que a gente, que a gente, que eu comprei nos Estados Unidos e trouxe, e falei, nós vamos, nós fizemos a nossa coleção em cima disso aqui, isso aqui é uma bota de 300 dólares. Fizemos solado, cara, nós estamos com a bota, que é assim, é produto nacional, feito aqui no Brasil, com garantia, a gente está com a garantia de 90 dias, entendeu? Assim, lógico, isso aqui é uma headwind, para quem conhece, tal, uma super bota, é o que é a bota que vende no mundo inteiro aí, bacana, 300 dólares. A bota, a bota da Black Boots, cara, está saindo por 100 dólares, praticamente, menos de 100 dólares, 496. Você não tem esse modelo aí não, Gui? Você não tem esse modelo que você mostrou lá no site? Aqui, esse modelo, é esse aqui, é aí, cara. Está vendo? Essa aqui, é essa bota que eu mostrei para vocês, olha o couro de búfalo, cara, como é que isso aqui fica gostoso, como é que isso aqui, pô, é isso aqui, ó, então, a gente tem essa bota, é, e temos outras aqui, ó, olha, aquela que eu falei, a Dublin, olha a Dublin, com couro para a IPHOP, entendeu? Assim, olha essa bota todinha forrada de couro, toda, 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 toda forrada. Espera aí, essa é aquela de 200, quanto? Aquela de 200 e poucos reais? Não, essa aqui, essa aqui já é uma mais cara, a de 200, eu não vou ter ela aqui agora, para te mostrar, mas ela é no padrão dessa aqui, ó, ela é esse tipo de solado aqui, ó, está vendo? Solado que vem com a marca da Black Boots, bem grandona, assim, linda, curta, curta, é um negócio que quase, quase marca nenhuma faz um lance desse, é, sabe, vem aqui, Black Boots também, a sola é nossa, isso aqui a gente desenvolveu tudo, cara, para poder ter uma sola bacana, não é uma sola que você, qualquer outra coisa, o bico da bota também é duro, ó, imagina, você vai pagar numa bota dessa, aquela ali, 200, isso não existe, isso aí é só até domingão, é só colo o Chico aí, ó, ô Gui, deixa eu fazer o seguinte, eu tô no moral, Gui, deixa eu te falar uma coisa, é, eu quero te convidar para voltar para cá, a gente vai bater esse papo aqui, tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube, pelo menos, sei lá, uma vez a cada 15 dias, a gente bate esse papo, queria te convidar, a gente bater um papo, e aí a gente pode ficar revezando 15 dias, a cada 15 dias lá no Instagram, e bater um papinho de 15, 20 minutos aqui, para você mostrar a novidade, aqui no YouTube, que eu sei que tem muita gente, que usa bota, e o que eu percebi, é que todas as botas, que você colocou aí, no seu catálogo, tem o bico duro, e o bico rígido, exatamente, para a gente, é o essencial, é que a gente tem essa proteção, no bico, é muito importante, e aí eu queria te convidar, para você vir para cá, cada 15 dias, e o que o pessoal, tiver de dúvida, porque eu estou há 27 anos, nesse mercado, eu trabalhei com várias marcas, de bota, então conheço demais, pessoal, seja da Democrata, da, qualquer marca, que você imagina, eu trabalhei com o Timberland, trabalhei com quase todo mundo, em Franca, eu conheço várias marcas, então, às vezes, você tem uma dúvida, você quer saber alguma coisa, como é que eu faço com isso aqui, ou tal, é o maior prazer, falar sobre isso aí, porque, eu gosto, a bota é uma coisa, que a minha vida é isso, entendeu, assim, pico lá na fábrica, vendo como é que faz, gosto do processo de design, quem tiver alguma ideia, fala, pô, eu tive uma ideia assim, eu vi uma bota assada, a gente pode, como é que a gente pode fazer, tranquilo, é, sabe, a gente tem uma cera aqui, para vocês poderem dar manutenção, então, mesmo que a sua bota seja, é uma outra marca, obviamente, né, a gente vai conversar sobre elas também, se tiver dúvida, sabe, alguma coisa que precisar, porque, eu, eu, acabei tendo muito acesso, porque eu vendi a muita, vendi muita bota, esses últimos anos, sabe, são 27 anos, nesse trabalho, então, é um maior prazer, então, que tiver de dúvida, a gente traz, a gente tenta, tirar, conversar, eu acho que é bacana, estamos combinados. Eu vejo que você tem o Instagram também, muito movimentado, a galera que quiser entrar em contato, você tem como passar, pelo menos, ó, gente, todos os contatos estão na descrição aqui desse vídeo, tá, da live do vídeo, vocês podem já agora mandar o contato, tá, tem tudo lá, tem Instagram, tem o site, inclusive, agora, até domingo, até dia 25, usar o cupom CHICO, tá, 25% de desconto, quebrar as pernas do guia aí, porque... Não, maior prazer, vamos, vamos, vamos mostrar o produto pra galera aí. E, e bater um papo com vocês, se você quiser também entrar em contato com o pessoal da Black Boots, lá no Instagram, você pode mandar uma DM, pra tirar dúvidas mais específicas. É, se quiser falar comigo, eu não sei se tem jeito depois de você colocar isso aí, Chico, tem sim, claro. Eu tenho um telefone, um telefone, um WhatsApp, que é meu, e eu converso direto, é um prazer, eu acho que o atendimento é fundamental, tá, então você vai falar direto comigo, é 35 9840 24 893 manda lá sua mensagem, manda lá sua mensagem, fala, Guilherme, beleza, tal, às vezes eu posso passar batido, por exemplo, eu vou, a partir de amanhã, eu vou ver se eu tiro uns três dias aí, meio de relax aí, mas eu, eu adoro conversar com meus clientes, entendeu? eu dou papo mesmo, aqui ó, você pode me deixar aqui, eu vou embora, então, pode entrar em contato, repete aí, por favor, é 35 9840 24 893 pode entrar em contato, você vai falar comigo, fala, Guilherme, beleza, tal, tava lá no, no YouTube, vi a live lá com o Chico, tal, papapá, papapá, porra, sua dúvida, o que que você quer, o que que você tá precisando, o que que você acha, eu sempre respondo, entendeu? Posso demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo, é o melhor canal, você vai falar direto pelo meu WhatsApp. Gui, só pra fechar, além de bota, quais os outros acessórios você tem lá no site? Olha, a gente tem alguns cintos, temos umas carteiras, eu fiz uma carteira, que é uma carteira, até, pra quem anda de moto, que ela tem um chaveiro bacana, que você põe aqui no seu cinto, e, e, e põe ela no bolso, é, então, temos isso, a gente tem meia pra você usar com bota, fizer uma meia sensacional, chegou agora, é uma meia, de algodão, ela tem 83% dela, de algodão, eu tô até com uma no pé aqui, ela é super confortável, ela, ela não, não é igual aquelas meias sintéticas, que seu pé fica transpirando ali dentro, não, ela respira, e como a bota é de couro, seu pé fica confortável demais, que o problema é você tá usando sintético, que o sintético fica ali um forno dentro do seu pé, né, não tem como respirar, então, a gente tem essa meia, e temos algumas camisetas, algumas, agora o nosso, o lance, o nosso, o que eu gosto de trabalhar, e eu fico focado, são nas botas, e a cada coleção, a gente vai pôr num item, eu escuto muito meus clientes, às vezes o cara fala, pô, aconteceu isso na minha bota, aconteceu o quê? não, vamos melhorar, vamos ajustar, então, a gente vai ajustando, isso aqui, por exemplo, é uma bota, ó, isso aqui vai vir pra nossa linha Work, isso aqui é uma bota, pra brigar com bota gringa mesmo, essa aqui é pra, é uma bota que vai ser um pouco mais cara, mas, eu gostei do corte, esse corte inteiro, outra forrada de couro, costura dupla interna aqui, já vem, tá vendo que ela vem com, essa luz minha aqui, tá me atrapalhando, ela vem com uma, uma, um rebite aqui, pra segurar, isso aqui é um protótipo, protótipo, mas eu ainda vou melhorar, a gente deve colocar mais um, talvez mais um ilhote aqui, bom nível do negócio, é, olha isso aqui, mas só, é um, eu não mostrei as outras, os caras estão lá embaixo, eu trouxe essa aqui, só pra dar uma, porque eu fico aqui, na minha sala, eu fico, vendo, ajustando os desenhos, acertando as coisas, né, então, ô Gui, vamos, eu vou te convidar pra, agora em janeiro, você voltar, só que a gente vai fazer lá no Instagram, talvez a gente vai fazer um bate-papo lá no Instagram, e a Black Boots, uma das coisas é isso, a gente, é, pô, a gente trabalha com muita honestidade, que a gente faz, com muito respeito, né, e procuramos ser muito criativos também, nos nossos produtos, na nossa comunicação, gostei desses, é isso aí, não esquece, é Navarro, beleza, Navarro e sapato novo, bota novo aí, bota Navarro, se quiser botar até Navarro Sepulveda é nóis, hein Gui, gostei, Gui, um beijo, obrigado, viu, pô, cara, valeu demais, Chico, um abraço pra todo mundo, vamos ter um ano bacana aí, se Deus quiser, vamos sim, e a gente, vamos nos falar mais aí, Gui, valeu galera, valeu, beijão, um abraço, valeu, valeu, tchau, tchau, deixa eu mostrar aqui em detalhes, rapidinho que eu vou mostrar, olha só, essa aqui é a ProRider, tá, o Gui, ele tirou isso aqui, tá, ele tirou essa parte de cima aqui, dá pra tirar tranquilo, e é impecável, eu tô usando essa diariamente, tá, essa que eu tô usando, pra cima e pra baixo na moto, e é bruta, viu gente, então, essa é a ProRider, tá, então se você quiser, igualzinha que eu tô usando, é a ProRider, lá, blackboots.com.br, aqui na descrição tem, todos os contatos, e o site, então aproveita agora, 10% de desconto com o cupom Chico Sepúlveda, tá,